Muitas vezes me perguntam Sou filho de um Deus vivo que sempre cuida de mim Sou muito rico, sou milionário Eu tenho Cristo, eu sou feliz Aqui no mundo não tenho nada Mas lá no céu tem um palácio para mim Eu espero com alegria a volta de meu Jesus Para me levar com Ele e morar no céu de luz Pois Ele me prometeu lá no céu um galardão Ali terei um novo nome, gozarei a salvação Sou muito rico, sou milionário Eu tenho Cristo, eu sou feliz Aqui no mundo não tenho nada Mas lá no céu tem um palácio para mim E você, ó meu amigo, que está sempre a me ouvir Se tu queres ser feliz, é só a Jesus seguir Então serás como eu, viverás sempre a cantar Serás também milionário, com Jesus irás gozar Sou muito rico, sou milionário Eu tenho Cristo, eu tenho Cristo, eu tenho Cristo Eu tenho Cristo, eu sou feliz Aqui no mundo não tenho nada Eu tenho Cristo, eu sou feliz Eu tenho Cristo, eu tenho Cristo, eu tenho Cristo Aqui no mundo não tenho nada Eu tenho Cristo, eu tenho Cristo Eu tenho Cristo, eu tenho Cristo